Quem tá ligado no portal, dá uma olhada aqui, que delícia! 16 horas... 17 graus, galera! O sol, não fez presente, mas a temperatura aqueceu essa água e muita gente veio aqui curtir. Olha que paisagem, galera! Que gostoso, né? Se você gosta de praia, dá uma olhada só, que lindo reflexo! Do sol no mar aqui, ó. A claridade do sol bem pouca, mas faz aqui uma linda paisagem com o casamento do céu e o mar. Qual a sua opinião sobre essa paisagem? Eu amo as montanhas aqui. O Batuba é assim, repleto da floresta tropical. A Serra do Mar se faz presente em todos os lugares aqui. Abraço Batuba, abraço Litoral Norte. É sensacional! Estou aqui, galera, junto com a Rê. Estamos aqui curtindo o quiosque Bar Pérez, no lado esquerdo da Praia do Lasma. Você vindo pra cá, tenho certeza que você vai ficar maravilhado, tanto pela paisagem e tanto pelo quiosque. Nós estamos sempre aqui curtindo e desfrutando do melhor. As porções aqui são maravilhosas. O pessoal aqui atende muito atencioso. Sempre um excelente atendimento, sempre preparando o melhor pra nós. Uma culinária perfeita, organizada e que não traz riscos à saúde, né? Que você comer aqui e passar mal. Então o pessoal é sempre muito preocupado, galera. Olha aí, vamos chegar até a Rê ali? Olha aí quem tá aqui. Curtindo a praia. O mar hoje é um pouco diferente. Talvez com a mudança da lua. E estamos aqui com o Ronaldinho. Ronaldinho! Como é que você tá, Ronaldinho? Se vocês vissem... E aí, gente, beleza? Tá curtindo aí, Ronaldo? Final de tarde? Final de tarde aqui no Pérez, sem pôr de sol, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vocês tem que ver aqui o dia que sempre é sol. O tempo tá meio assim nublado. Tem quatro horas de chuva aí pra previsão aí. Ai, ai, ai! Quero só ver o que que é que vai acontecer. Mas já deu as quatro horas e não choveu, né? Então é, já é quatro horas. Ó, rapaz, vai ficar. Aí o Cirilo aqui também atendendo, já guardando as mesas aqui, né? Fim de tarde, galera. E a Rê aqui curtindo, ó. E a Rê? Vem pra cá, vem pro Lázaro aqui. É top demais. Praia paradisíaca. E ainda mais ficar num quiosque desse aqui, ó. Qualidade no atendimento, na comida. É chique, Rê. É top. Tem a previsão de chuva aqui, mas geralmente as previsões de aplicativo você tem que desconfiar. Porque já aconteceu diversas vezes de surpreender a galera que vem. Então, você não pode desanimar. Porque aqui tá quente, galera. Estamos aqui. Eu acho, Rê, que já passou a sensação térmica de 27 graus faz tempo. Desde quando chegou aqui. Porque esquentou, galera. E aqui, é bom você estar aqui de frente com essa paisagem. Mesmo em dia do esplumado. Como diz o Ronaldo, que vale a pena vir no sol. Ah, quem que não quer curtir a praia, né, Rê? E curtir o sol, né? É, e o ambiente aqui é familiar. É muito gostoso. Muito bom mesmo. Vem pra cá. Top demais. Fica aqui nossa dica pra você. Beijo no coração. Falamos aqui. Se você quer ganhar um drink. Você somente sentar aqui, que nem eu e a Rita, não sentado. É de uma porção que você ganha um drink. É top. E aqui o Portal Litoral não te dá pra você sendo inscrito no canal. Então, você já é inscrito? Se você não é inscrito, se inscreva agora pra você não perder as promoções do canal. Tem muito mais. Fica ligadinho aí. Fica ligadinho aí. Anja também. Muito mais. Fica ligadinho sempre com a gente. Beijo no coração. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Pai. Tchau.